O dia é o dia que vai me dar a minha vida A minha vida é a maldade, a minha vida é a maldade O violino tocando, a dor do meu coração Quando a minha luz chegou, a minha vida é a maldade Assim ó Tem alguém com presão e um aqui presente Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores sentidos com feita me olhando Ainda bem, caí da cama, tô sem o ar Ainda bem, caí de cá, tô sem o ar Ainda bem, caí da cama, tô sem o ar Música E tem alguém com pressa O que não pode viver Vale a hora de agradecer Pra sempre E eu olhei pra trás Meus olhos cheirando Meus olhos sentidos Com pleno amulando Ainda bem Que ainda a cama Com o sonho me tocando O sonho que tava me passando E acordar E desespero E vai te casando O sonho que tava me passando E vai te casando 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma